Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Episódio lindíssimo do Evangelho, fala de chamado que Jesus tinha feito aos seus discípulos. Fala de envio porque ele encaminha para os seus discípulos a primeira experiência missionária. fala de partilha, eles voltam, contam a Jesus como as coisas aconteceram, percebem a graça de Deus que os acompanha. Certamente aprenderam muito ao fazer essa partilha com Jesus. Esse Evangelho traz um ensinamento sobre a sensibilidade de Jesus com os seus discípulos, não só os daquele tempo e também os de hoje. Porque Jesus tem uma sensibilidade, uma delicadeza. Vamos para um lugar separado, vamos descansar um pouco. Por quê? Diz o Evangelho, eles não tinham tempo nem para comer. O povo corria atrás de Jesus e dos seus discípulos. Foram para um lugar afastado, descansaram um pouco, só que o povo vai na frente. Todo mundo descobriu para onde iam e as pessoas correram para junto de Jesus. Aí a sua sensibilidade é impressionante. E como nós precisamos também experimentar isso hoje? Compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. A igreja precisa continuamente, igreja que é você e que sou eu, precisamos continuamente olhar ao nosso redor e descobrir que existem pessoas que são como ovelhas sem pastor. Não só o bispo que é pastor ou o padre, mas também você é chamado a, de alguma forma, pastorear, ir ao encontro das outras pessoas. Enfim, o Evangelho deste domingo nos conta aquilo que Jesus faz conosco a cada celebração eucarística. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ninguém despreze os ensinamentos de Jesus. Ninguém despreze ou jogue fora a sua palavra que educa, forma, edifica para nós crescermos na vida cristã. É palavra de vida eterna. Ninguém despreze ou jogue fora a sua palavra. Música Legenda Adriana Zanotto